Ai meu Deus, agora aí pregou pra grande, ó, tem que tapir, tem que pegar, ó, os ataques dela, olha, ela dizia esse desgraçado, tá listão, hein? Olá, Rei das Serpentes, meu nome é Vinícius, eu moro em Pedreiras, no Maranhão, eu gostaria de saber qual é a serpente da toxina mais potente no Brasil e também quantas horas um ser humano acidentado deve procurar socorro para não correr risco de morte. Valeu, meu canal é o Vinícius NVA. Olá galera, vamos estar respondendo aqui algumas perguntas aí do quadro Pergunte ao Rei das Serpentes. Essa serpente aqui galera é uma corre-campo, é um animal capturado aqui há pouco tempo aí na natureza e a gente vai apresentar aqui algumas perguntas com esse animal. Olha, respondendo aí ao Vinícius de Pedreiras no Maranhão, Vinícius, a serpente no Brasil, a dona da toxina mais potente é a coral verdadeira. Não temos essa serpente aqui agora para fazer a sua resposta, mas a gente tem aí no canal Rei das Serpentes vários vídeos apresentados com as corais verdadeiras daqui da região. Ela, se montássemos um ranking aqui no Brasil, ela estava com a toxina mais potente, ok? Então vamos lá, respondendo a sua pergunta, ela é a da toxina mais potente, a coral verdadeira. Em caso de acidente, a gente não pode definir aqui, mostrando para você, quanto tempo um ser humano vai ter que chegar sem grandes lesões causadas pela toxina, porque isso vai muito de organismo. Então, o que eu posso responder para você é que um acidente com a serpente peçonhenta, você tem que procurar o médico rápido. Não tem essa de uma hora, duas horas ou dez horas não. Quanto mais rápido você procurar um órgão de saúde, será muito mais importante. O tempo que vai demorar para essa toxina reagir no organismo de um ser humano vai depender muito desse organismo. Tem pessoas que tem um organismo mais forte do que o outro, tem pessoas que tem boas imunidades, tem pessoas com as imunidades muito baixas. Então, o que eu posso responder para você na sua pergunta é que ficou aí, a coral verdadeira é a da toxina mais potente. No caso de acidente com a serpente peçonhenta, procura um órgão de saúde, só um profissional na área de saúde é quem vai te tratar fazendo a coisa certa, ok? Espero que eu tenha esclarecido aí essa dúvida sua e muito obrigado por você ter participado aí do quadro Pergunte ao Rei, aqui no canal Rei das Serpentes. E aí, Haroldo Bauer, beleza? Aqui é o Kelvin Barbosa da cidade de Bela Vista de Goiás. Eu queria te perguntar se o veneno da coral, ela mata na mesma hora que a coral te morde ou se demora algum tempo para poder matar. Porque aqui onde é que eu moro, tem muita, eu moro na, tipo uma roça, como pode ver. Aí, aparece diversas cobras. Eu queria te perguntar se as corais, quando elas mordem, se elas matam na mesma hora ou demora algum tempo o veneno dela poder fazer o efeito. Ok, Kelvin Barbosa, muito obrigado aí por você estar participando aí do quadro Pergunte ao Rei. Muito obrigado pela sua participação, você que é aí da cidade de Bela Vista de Goiás, não é isso? Muito obrigado. Olha, Kelvin, a gente não tem aqui a coral verdadeira nesse momento para a gente apresentar aí respondendo a sua pergunta. Então, aproveitei aqui, capturei uma corre-campo, estava aqui numa árvore e vou apresentar com esse animal a pergunta que você participou aí do canal Rei das Serpentes, ok? Vamos lá. A coral verdadeira é um animal de uma toxina muito potente. Ela, no Brasil, se montassemos um ranking, ela estaria aí em primeiro lugar. A toxina dela é muito potente. O tempo para procurar o socorro, quanto mais rápido, melhor, pois um acidente com a coral verdadeira pode se tornar gravíssimo e você pode chegar a óbito rapidinho. Se você tiver um acidente com a coral verdadeira, procure um órgão de saúde o mais rápido possível. Não tem esse negócio de marcar o tempo não, porque quanto mais rápido você chegar ao socorro, melhoras para seu quadro de saúde vai ser. Então, o certo é procurar um hospital o mais rápido possível, ok? Kelvin Barbosa, da cidade de Bela Vista, no Goiás. Sinta aí o carinho do Rei das Serpentes e muito obrigado por participar, ok? Olá, Rei das Serpentes. Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se quando a pessoa leva muitas picadas de cobra e não morre, se essa pessoa fica imune ao veneno da cobra, se é verdade ou é mito? Meu canal é no YouTube da Leo Dexter. Abração. Moro em Diadema, São Paulo. É nóis, meu patrão. Ok, Leo. Leo, da cidade de Diadema aí em São Paulo. Olha, Leo. Muito obrigado por você estar participando aqui do quadro Pergunte ao Rei. É um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso canal, Rei das Serpentes. Muito obrigado, viu? Olha, Leo. Eu posso provar isso com as Serpentes Cascavés. Eu acho que você já viu aí alguns vídeos meus, onde eu mostro retirando o veneno, retirando a toxina na presa do animal e inoculando no meu próprio braço. Eu tenho boas imunidades no organismo. Não são 100%, mas eu tenho boas imunidades. Eu já tive três acidentes com cobras cascavés e não fui ao soro antiofítico com nenhum. Porque se você é uma pessoa alérgica ao veneno, se suas imunidades são baixas e você tem um acidente com cascavés, o acidente é gravíssimo. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que ir para o soro muito rápido, para que você não tenha um quadro de saúde danificado. Então, as imunidades, se você tiver mais de um acidente com a Serpente Pessoenta, o seu organismo vai ter o conhecimento desse invasor. E, com certeza, ele vai criar suas próprias imunidades. Isso aí a ciência prova que o organismo, quando é informado de um vírus, de um invasor, esse organismo é capaz de produzir seus anticorpos para que, caso esse invasor volte a chegar nesse organismo, ele vai responder. Então, está aí a pergunta para você, Léo de Diadema, no estado de São Paulo. Muito obrigado a essa galera de Diadema, que está sempre curtindo os vídeos do Rei das Serpentes. Eu recebo muitos fãs aqui no WhatsApp, as pessoas comentando sobre o canal Rei das Serpentes, você passa duas informações e a galera está participando. Então, pessoal de Diadema, sinta aí o carinho do Rei das Serpentes. Léo, muito obrigado aí pelo seu carinho aqui, por estar participando aí do quadro Pergunte ao Rei. Muito obrigado. Pode sim, se você, se o organismo tiver o conhecimento da toxina que invadiu, ele pode sim produzir aí suas imunidades próprias e assim você pode ficar imune de toxina. Então, está valendo. Muito obrigado pela sua participação. Vai lá, Júlio, pode parar. Mais um belo vídeo aí feito de Arundo Bal, o Rei das Serpentes, mostrando aí para a galera que é a natureza aqui em nossa região, ok? Ok, galera? Vamos aprender aqui com o Rei das Serpentes, se inscrevendo no canal. E agora, preenchendo esse quadradinho aqui, vocês vão ficar informados de todas as postagens do Rei das Serpentes. Sejam todos bem-vindos, ok?